Vamos encontrar o limite de f vezes h quando x tende a zero. Nós temos aqui os gráficos das duas funções f e h . Agora, usando as propriedades dos limites, isto que temos que calcular vai ser igual ao limite de f quando x tende a zero vezes o limite de h quando x tende a zero. Vamos olhar, então, primeiro para o limite de f quando x tende a zero. Observe que f não está definida para quando x vale zero, mas podemos ver que quando nos aproximamos de zero para o valor de x pela esquerda, a função tende a um valor aqui que dá para perceber que é menos 1. Da mesma forma, ao nos aproximarmos de zero para valores de x maiores que ele, ou seja, pela direita, percebemos que f também tende a menos 1. Então, o limite de f quando x tende a zero é menos 1, porque os limites à esquerda e à direita são iguais e valem menos 1. Vamos para o h. primeiro observe que quando x vale zero, a função h está definida. E quando x vale zero, o h vale 1. E observe que o limite com x tendendo a zero para o h também vale 1. E isso porque com x se aproximando do zero pela esquerda, o valor de h tende a 1. E quando x se aproxima de zero pela direita, o valor de h também tende a 1. Então, o limite com x tendendo a zero para o h é 1. Observe que na função h, o limite com x tendendo a zero dá o mesmo resultado que o valor do h quando x vale zero, porque é uma função contínua. E os limites à esquerda e à direita são iguais e a função está definida naquele ponto. Enfim, o limite de h quando x tende a zero é 1 e multiplicando os dois, temos menos 1, ou seja, o limite de f vezes h com x tendendo a zero é menos 1. Vamos a outro exemplo. Neste outro exemplo, podemos ver que temos funções contínuas. Queremos o limite de h sobre g quando x tende a zero. Usando as propriedades dos limites, nós podemos concluir que o limite pedido é igual ao limite de h quando x tende a zero, dividido pelo limite de g quando x tende a zero. Então, vamos estudar esses limites. Para o h quando x tende a zero pela esquerda, o valor do h tende para o 4. Se fizermos isso pela direita, o valor de h também tende a 4. Então, o limite de h quando x tende a zero é 4. Observe que, novamente, nós temos aqui um valor do limite que é o mesmo do valor da função naquele ponto, porque os limites à esquerda e à direita com x tendendo a zero resultam em 4. E a função está definida para quando x vale zero. Então, este limite é 4. Vamos ver o outro limite de g quando x tende a zero. Quando x tende a zero pela esquerda, a função g tende a zero. E quando x tende a zero pela direita, o valor de g também tende a zero. Então, o limite de g quando x tende a zero é zero. E observe que também é o valor da função quando x vale zero, porque é uma função contínua neste ponto. Então, este limite do g é zero. Mas, agora, nós deveríamos fazer 4 dividido por zero para encontrar o limite de h sobre g. E isso nos leva à conclusão de que o limite de h sobre g quando x tende a zero não existe, porque ele dependeria de fazermos 4 dividido por zero. Impossível. De fato, se fizéssemos o gráfico de h dividido por g , verificaríamos que este limite não existe. Até o próximo vídeo! Tchau!